Programa simples assim. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Bahia Malhas. A loja da família. Você conhece, você confia. Em tempos de dieta low carb, a gente precisa pensar em algumas opções no cardápio. Tem várias pessoas que eu conheço que estão aderindo a essa dieta em que o carboidrato está banido ou quando muito pode ser permitido em algumas situações. Aí eu juntei um outro fato, que aqui em casa meu marido tem horta e a gente tem uma rama de abobrinha linda e tem lá lindas abobrinhas. E a gente vai fazer agora uma receita lasanha de abobrinha para você que também quer ser fitness e aproveitar essas delícias sem nenhum problema com o carboidrato. Vamos lá? O que é que leva a nossa receita? Abobrinha, presunto e mussarela e também o molho de tomate. E o molho eu já deixei pronto aqui e eu fiz com uns pedaços de tomate, o molho de azeite, alho e cebola. Um molho simples. Faça como você quiser. Bora lá fazer? Bom, o segredo aqui, gente, é que seja uma abobrinha, como essa que eu colhi aqui e já tirei a cabeça dela, que tenha esse formato aqui, olha, retinho, o mais reta possível. E a gente tira a cabeça para facilitar na hora de fatiar. Fatiamos no comprimento, tá? A primeira vai ficar mais difícil até você acertar o formato dela. Mas a ideia é vir trazendo, tá? E aí, finalmente temos uma fatia inteira. Então vamos lá, técnica. Segura, força na peruca. E temos as fatias das abóboras. Então vamos lá. Apressa a câmera aí. Estamos aqui praticamente finalizando a nossa abobrinha, as nossas fatias de abobrinha, tá? Essa aqui ela é bem larga, então dá um pouquinho de dificuldade, mas uma um pouquinho mais nova, mais jovem, mais fininha também. Outra ideia de receita low carb que dá para você fazer também usando a abobrinha é o espaguete de abobrinha. E aí você vai usar essas laminazinhas aqui perfuradinhas do seu ralador. Aqui nesse ralador é assim. Deixa eu mostrar outro modelo de ralador que eu tenho, que é este aqui. Você usa esta parte da lâmina que rala o queijo mais grosso, tá? Ou até essa aqui também funciona. Vamos lá. Você vai pegar a abobrinha mais larguinha e vai vir aqui, ó, no sentido do comprimento e vai trazer, passando toda a lateral, ó. Aí você vai soltando os fiozinhos do macarrão, tá? Tem alguns ralos que são até mais grossinhos. Então dá para fazer também. Olha que bonito que fica. Fica com a textura gostosa de você fazer. E aqui qual que é a ideia? Depois que você fez, cortou assim, ferve um pouco de água com um pouquinho de sal, uma gotinha de azeite e dá um susto só nessa abobrinha, para que ela fique al dente. Escorra e adicione o molho da sua preferência. Fica muito bom com molho de azeite e de manjericão. Eu já provei e ficou bom. Bom, vamos montar a nossa lasanha? O molho, gente, ó, eu peguei uns tomates mais maduros e piquei grosseiramente com ervas secas, alho, cebola e azeite. E a gente tem aqui também, olha, as ervas frescas. Manjericão, que já tá lavadinho da horta, né? E salsa. Aí a gente pica assim, grosseiramente, e mistura o molho, que dá um saborzinho também, bem gostoso, a nossa receita, ok? Pronto. Primeiro passo. Dá uma leve umedecida com o caldinho do molho, no fundo da nossa assadeira. Dá uma lambuzadinha só, tá? Primeira camada, a gente coloca a abobrinha, as fatias, que a gente fez. Ok. Aí por isso até que é bom ter essas assim, ó, espagadinhas, que a gente complementa. Ok? Mais um pouquinho do molho. Primeiro presunto. Depois, a muçarela. E aí você vai repetindo essa alternância até finalizar. Pronto. A gente finaliza aqui a nossa lasanha, tá? É, fiz uma só, mas se você quiser ela até no alto aqui, ó, vai fundo. Vai mais ou menos um meio quilo de presunto e de muçarela. E depois você se finaliza. Aí a gente pode finalizar com o molho, né? De por cima. E você vai poder colocar o queijo. Pode ser o queijo parmesão, muçarela. Eu vou botar o parmesão que fica diferente. Pode ser o parmesão raladinho, como a gente tá aqui. Ou, aqui agora, ó, a gente vai... Pode ralar também a própria muçarela. Um pouquinho por cima, pra dar um charminho. Aqui o gosto. E agora... Não precisa muito tempo no forninho, tá? Que a abobrinha não pode cozinhar demais. Então a gente vai cobrir com papel alumínio. Leva ao forno médio, 180 graus. Por mais ou menos uns 10 minutinhos. E depois... A gente vai tirar o papel e deixa um pouquinho pra gratinar. Precisa tá pré-aquecido, não, tá? 15 minutinhos. 180 graus. Deixa aí. Então, depois que ele gratinou, você pode até deixar ele ficar mais moreninho. Porque a gente aqui tá com impaciência. Né? E aí a gente vai servir. A abobrinha, gente, solta um pouco de água, né? Então você pode deixar o seu molho um pouco mais grosso. E o resultado vai ser bom, muito bom também. Ai, que delícia! Ai, agora é só degustar. Então você pode investir em mais abobrinhas e ela vai ficar mais elevada, tá? Dá licença, deixa eu abrir um parênteses antes de finalizar essa nossa receita de abobrinha. Porque depois aí que a gente fez essa receita com uma leve queamadinha de abobrinha, no final de semana seguinte eu fiz novamente, mas aí eu coloquei uma porção de camadas, duas, às vezes até três, daquelas fatias da abobrinha. E o recheio, o resumo, a misturela que eu optei, eu ralei naquele grosso, naquele ralo mais grosso que a gente rala o queijo. Ficou muito saboroso, mais encorpado, muito bom mesmo. Olha a lateral da nossa travessa e depois como ficou o nosso prato prontinho. Muito bom! Pode voltar lá? Ou faz aqui como a gente fez com uma abobrinha apenas, embora fosse uma abobrinha grande. E a gente fez essa receita aqui saborosíssima. E aí feita, faz um carinhozinho com o manjericão no prato pra fazer esse carinho com a tua família. E divirta-se e aproveite porque a abobrinha é muito saborosa e muito rica também em vitaminas, sais minerais. Pra nossa dieta é fantástica. No nosso vídeo no YouTube tem a descrição de todos os ingredientes. E aí se você está assistindo ao nosso vídeo e tem alguma receita que queira compartilhar com a gente, vamos lá, manda pro nosso e-mail ou pro nosso Facebook, enfim, pra qualquer outra forma de contar, porque a gente tem o WhatsApp, tá aí também. E você pode também ter a sua receita aqui no Simples Assim. Que tal deixar a sua imaginação virar uma linda realidade? Aqui na Artie Companhia você pode! Toda a linha de tintas da Acrylex para efeitos especiais. Entre elas, craquelê, relevo, PVA, tintas para telas e tudo mais que você desejar criar. Acrilex, uma tinta para cada ideia. Ah, e tem também os materiais auxiliares, como verniz, base e betumes. Além de acessórios como tesouras e pincéis. A Artie Companhia é a maior revenda da Acrilex na região. E por isso tem muito mais variedade e os melhores preços. Acrilex e Artie Companhia. Aqui a criatividade nunca acaba. Programa Simples Assim. Apoio! Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Bahia Malhas. A loja da família. Você conhece. Você confia.